Ziz, boa noite. Oi, oi. Oi, oi. E aí, vamos cantar? Vamos cantar aquela música das oito notinhas que foram brincar no parquinho? Vamos? É uma história assim, meio faz de conta, né? As oito notinhas, brincando no parquinho. Vamos contar pra começar? Um, dois, um, dois, três, quatro. Oi, oi, oi. Oito notinhas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Foram brincar no parquinho. O dó, 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 dó. O sol, o sol gostou e entrou também. Sol, ó, 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 ó. Subindo no escorregador Olha lá o LÁ LÁ Si DÓ RÉ FÁ NA GANGORRA RÉ FÁ RÉ FÁ MI SOL NA GANGORRA MI SOL MI SOL DÓ SI NA GANGORRA DÓ SI DÓ RÉ MI NO GINA GINA DÓ RÉ MI 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 É hora do lanche Fila pra lavar a mão Nham, 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 nham Oito notinhas Depois do lanche Dá uma preguicinha Ai, ai Fim Fim Vai ter festa de São João Eu vou dançar quadrilha Eu vou comer pinhão Eu vou dançar quadrilha Eu vou comer pinhão Comer pé de moleque Pipoca de moldão Vai ter festa de São João Eu vou dançar quadrilha Eu vou comer pinhão Eu vou dançar quadrilha Eu vou comer pinhão Comer pé de moleque Pipoca de moldão Fagulhas da fogueira Vão pro céu, maçã do amor, pão de mel Vai ter sorteio, vai ter barraquinha Argola na garrafa, bola na latinha O vento balança a bandeirinha Eu tiro meu chapéu, ela mexe a trancinha Eu tiro meu chapéu, ela mexe a trancinha O vento balança a bandeirinha Eu tiro meu chapéu, ela mexe a trancinha E vamos dançar com a trilha, pessoal Ó o creminho da roça, no ritmo, vai Cuidado com a cobra, é mentira Começou a chuva, protege a moça Já passou e o sol saiu Vamos lá A ponte quebrou, vamos ter que voltar Pega a menina roça, vambora Olha a pose, vamos tirar a fotografia Olha o passarinho Vai ter festa de São João Eu vou dançar quadrilha, eu vou comer pinhão Eu vou dançar quadrilha, eu vou comer pinhão Comer pé de moleque, pipoca de montão Fagulhas da fogueira vão pro céu Massando amor, pão de mel Vai ter sorteio, vai ter barraquinha Argola na garrafa, bola na latinha O vento balança a bandeirinha Eu tiro meu chapéu, ela mexe a trancinha Eu tiro meu chapéu, ela mexe a trancinha Ziz, boa noite Oi, oi Oi, oi E aí, vamos cantar? Vamos cantar aquela música do milho? Você sabe onde o milho nasceu? Assim, em que lugar do planeta ele apareceu pela primeira vez? Sabe onde foi? Vamos cantar? Um, dois, um, dois, três, quatro Milho, milho, milho Carocinho amarelinho Nasceu na América Central Uau, 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 uau Milho, milho, milho Carocinho genial Voou, virou internacional Dandarandam, milho tem pai Milho tem filho Quem sabe me dizer como nasce um pé de milho Tchac, tchac, tchac Na terra fofa Tchac, tchac, tchac O carocinho vai dormir Tchac, tchac, tchac Na terra fofa Tchac, tchac, tchac O carocinho vai dormir Vem chuva Vem sol Vem nuvem Vem vento Até que chega o tempo de colher Hum, o fazendeiro feliz Pega, espiga No milharal E o milho, milho, milho Canta forte no coral Adeus minha cama de terra Adeus minha amiga minhoca Eu vou para a panela Eu vou virar pipoca Poc, 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 paroroc, poc, poc Poc, 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 paroroc, poc Tchururu Poc, 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 poc Oh, oh, oh Um dia um elefante vinha cantando Pela estrada Eu canto lá embaixo feito um contrabaixo Minha voz é grave, eu sou da pesada Cada passo que eu dou é uma pancada Minha tromba é um trombone Tomaia, Tomaia É o meu nome Vejam vocês como a vida é Vinha vindo pela estrada como sempre muito bem arrumada Joaninha chique e linda Com sua capa de bolinha vermelhada Um dia lindo assim me dá vontade de cantar Lá, lá, lá Bem agudinho Feito um flautinho O tom escutou O tom se encantou O tom esticou o seu trombone até o chão A Joaninha foi com sua capa de bolinha Foi subindo, subindo Como uma rainha Até o alto daquele cabeção Levantou duas patinhas E disse o quê? É funk na cabeça E vamos batucar Um, dois, três, quatro Tum, tum, tchau Tum, tum, tchau Tum, 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 tchau Tum, 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 tchau Tum, 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 tchau Tum, 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 tchau Tum, 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 tchau Tum, 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 tchau E foram cantando assim Pela estrada Sem fim Cantando o quê? Eu fui feito pra ela E ele foi feito pra mim Tomai a Joaninha chique linda Pela estrada sem fim Tomai a Joaninha chique linda Pela estrada sem fim Canta comigo, vai Tomai a Joaninha chique linda Pela estrada sem fim Tomai a Joaninha chique linda Pela estrada sem fim Pela estrada sem fim Dam, 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 dam oi 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 e aí vamos cantar eu pensei da gente cantar aquela música do feijão sabe imagina um grãozinho de feijão um você põe no algodão põe um pouquinho d'água nasce uma planta a planta sai inteira de dentro do grãozinho vamos cantar plantei um pé de feijão num copo d'água com algodão toda noite antes de dormir eu faço o que? eu molho a esponjinha cinza no banheiro eu venho arrastando chinelo feito pandeiro eu venho fazendo a voz do trovão a chuva vai molhar a plantação plantei um pé de feijão num copo d'água com algodão plantei um pé de feijão num copo d'água com algodão toda noite antes de dormir eu faço o que? eu molho a esponjinha cinza no banheiro eu venho arrastando chinelo feito pandeiro eu venho fazendo a voz do trovão A chuva vai molhar a plantação Bom, 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 bom Bom! Bom! Ziz! Boa noite! Oi, oi! Oi, oi! E aí? Tá boa essa caminha? Tá quentinha? Sabe onde eu acho gostoso dormir? Na barraca. Gosto de acampar. Você gosta de acampar? Escutar à noite aqueles barulhinhos. Vamos cantar a música do acampar? Vamos? Acampar, ficar pertinho da terra. Acampar, botar o pé no rio, sentir o cheiro do mato. Olhar pro chão, encontrar formiga, deixar o sol esquentar minha barriga. Acampar, tomar banho de cachoeira, e a noite tocar violão em volta da fogueira. Estrelas no céu, sapo na lagoa, vagalume dançando, mariposa namorando. Junto com a fumaça da fogueira, vai subindo pro céu, a nossa brincadeira. E quando bate o sono, entrar na barraca, entrar no saco de dormir e deitar as costas na terra. Acampar, acampar, deitar pertinho da terra. Terra tão querida, onde dorme a semente, onde nasce a comida. Acampar, deitar pertinho da terra. Terra tão querida, onde dorme a semente, onde nasce a comida. Terra tão querida, onde dorme a semente, onde dorme a semente, onde dorme a semente, onde dorme. Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Peti, peti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pararaparararara Pararapararara Ai Vai Tomatinho Meu querido paiol Meu querido paiol Meu querido paiol Meu querido paiol É onde eu moro Onde eu guardo as minhas coisas Onde a chuva não me alcança Nem o vento Nem o vento e nem o frio Onde eu durmo Onde eu relaxo A minha casa Onde eu me sinto bem Muito bem Meu querido paiol 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 É arejado Muito bem iluminado A vista é linda Tem primeiro andar Escada, segundo andar Tudo muito organizado Caprichado Cada coisa em seu lugar Tchururururururu Tchururururu Meu querido paiol Meu querido paiol Meu querido paiol Meu querido paiol É onde eu moro Onde eu guardo as minhas coisas Onde a chuva não me alcança Nem o vento e nem o frio Onde eu durmo Onde eu relaxo Onde eu relaxo A minha casa Onde eu me sinto bem Muito bem Meu querido paiol 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 Legenda Adriana Zanotto